Olha só, o Beraba em Minas Gerais recebe até domingo três exposições agropecuárias simultaneamente. Juntas, elas vão reunir mais de 600 animais nas pistas. A edição de número 51 da Expo Inel traz para as pistas de julgamentos mais de 300 exemplares de Nelore e Nelore Mocho. O presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil destaca a importância da exposição para reforçar a qualidade da carne que chega ao consumidor. Nós consideramos de um lado da ponta a genética, a seleção e nós notamos isso aqui na pista de julgamento. E do outro lado, são os criadores e produtores de carne. São pecuaristas que utilizam da genética de uma ponta, utilizam para terminação de animais com qualidade, com bom acabamento, com uma faixa etária mais jovem e com isso produzindo uma carne de melhor qualidade. A 18ª Expo Brama, que é realizada juntamente com a Expo Inel e a Exposição Nacional do Guzerá, ultrapassou 190 animais em pistas de julgamento. E tem como destaque, nesta edição, a participação de um jurado internacional. O BJ, ele é um técnico bastante conhecido, bastante experiente, é um profundo conhecedor de raças de corte, né? Ele é um cara que tem uma experiência de já ter julgado aí em mais de 100 países, já julgou em seis continentes diferentes e ele é um especialista em Brama, né? Então, foi muito bom ter conseguido viabilizar a vinda dele para estar conhecendo o Brama aqui no Brasil, ele nunca havia julgado nossa raça aqui. A 11ª Exposição Nacional do Guzerá, além de contar com os tradicionais julgamentos da raça, que nesta edição apresentam 100 animais, também traz na programação o Simpósio Brasileiro do Guzerá. São várias palestras que estão discutindo o futuro da raça Guzerá. Nós tivemos agora, pela manhã, palestra com quatro técnicos da BCZ, que mostraram as diretrizes do melhoramento genético da raça Guzerá, com o pessoal do PMGZ Corte, PMGZ Leite, do CBMG e da NCP, entendeu? Então, foi muito importante, as palestras foram muito bacanas, muito participativas e muito importantes e contribuindo muito para o desenvolvimento da raça Guzerá.